Olá gente linda, bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal Cozinhómio Para quem não me conhece eu sou o Zé e hoje temos aqui a Cozinhómia Hoje quem vai cozinhar é a Cozinhómia Fala Cozinhómia, o que é que vais cozinhar hoje? Vou, tchau a todos, sou a Rosita Vou fazer bacalhau na Proa Mas é também bacalhau com broa? Sim É bacalhau com broa, sim é bacalhau na broa, não é? Sim, depois eu vou fazer o recheado, vou mostrar a gente como se faz É um bacalhau natalino, um bacalhau de natal Sim Mas se hoje está-me a ver assim só com camisola, eu hoje não vou cozinhar, hoje é cozinhar mesmo Por isso nem fiz questão de vestir Hoje ela limpa, hoje toca-me a mim limpar Não fiz nem questão de vestir o dolma porque eu sou só o ajudante e o cameraman Hoje tenho eu Hoje ela é que é a Cozinhómia Gingobel, Gingobel Rosita, Cozinhómia, se as pessoas que iram aqui de paraquedas e não nos conhecem E se gostarem do canal o que é que tem que fazer? Tem que se inscrever no canal Tem que se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal Não é porque tu és... É o piloto automático Piloto automático Roda a vinheta Vamos ao vídeo Ok cozinhomia. Estes são os ingredientes para o material na broa A cozinhomia Ok. Vamos lá ver então. Isto é o que? Três postas médias. Isto deve ter por aí um quilo. É isso? 800 gramas. Mais. Continua. Isto é grelos. Isto também é mais ou menos meio quilo. Ok. Sim. Vamos embora. Mais. Aqui está o miolo da broa de milho. Ah isto. Isto é o miolo da broa de milho. A broa de milho tem um quilo. É a broa de milho branca. Broa de milho de um quilo. Sim. E a broa de milho branca e a manja. Isto é de milho e... Não é só milho. Ok. Não é só milho. Isto aqui é o que, senhora? A broa de milho branca e a broa de milho branca. Isto é chouriço de carne. Quanto de chouriço? É meio. Meio chouriço. Meio chouriço. É cerca de 150 gramas. E há 200 gramas cortadas aos espadinhos. Isto são duas cebolas picadas. Duas cebolas picadas grosseiramente. Isto... É páprica. Páprica doce. Cerca de... Não, não. Doce é um pouco. É um pouco. Ok. Isto são cerca de duas colheres de chá, talvez. É de chá. Depois temos aqui duas folhas de louro. É isso? Uma folha de louro que é para cozer no papel. Para dar uma folha de clínica. Ok. Isto aqui é alho laminado? Sim. Grosseiramente? Sim. São sete cabeças porque eu abordo. Sete dentes, não cabeças. Cozinhómia. Ia ficar muito alhado. E há só orientes. E depois aqui temos presunto. Presunto, sim. Depois quatro ou cinco fatias, não é? Sim, sim, sim. Aqui temos azeitinho, azeite, óleo, ouro líquido. É que saber também. Depois sal. Não, então se espera. Pimenta e sal. Ok. Pimenta e sal. Sal e pimenta. Pronto. Estes são os ingredientes que eu preciso para fazer. Estes são os ingredientes para o macalhão na broa? Sim. Ok. Vamos a isto? Cozinhómia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Numa panela com água, coloque os grelos a cozer. E entretanto, desvie o bacalhau e desfaça o miolo da broa. São, a água já está a fluir, hein? Agora tem as coisas de louro. As coisas de louro. As coisas de louro depois. As coisas de louro depois. As coisas de louro. Tem aqui o barulho. Ah. Tem aqui. Tem aqui. Vamos deixar aqui. Desar o bacalhau? Quanto tempo? 5 minutos. Espera. Aqui vai. Alta. Metemos azeite. Deixamos aquecer um pouquinho o azeite. O azeite. Adicionamos a cebola. Adicionamos a cebola. Muito obrigada, meu amor. Te me ajudaras. Deixamos a lourar. Penso que eu decidi. É isso? Sim. Mas está perfeito. Estás a ver. O tacho, a frigideira estava na temperatura ajusta. Ok. Estás a ver como eu meti essa cebola. Começou logo a fugir. Há muita gente que mete a cebola e o alho assim e o óleo ainda está frio. Isso é errado. Agora? Adicionamos. Alho. O alho, aqueles sete dentes, é isso? Sim, sete, oito dentes, porque eu amo o alho e o bacalhau português quer alho. O bacalhau quer alho, é isso? Uma boa receita portuguesa com o bacalhau quer mesmo o alho. Só deixamos a lourar um pouquinho, não muito, ganhar assim. O Zinhome, estás aí? Estou aqui. Fala. Agora vamos meter o chouriço que eu piquei. Adicionar o chouriço. Adicionar o chouriço. Adicionar o chouriço. Picado grosseiramente. O canal, poupamos tudo. E deixamos tudo fogar de novo, não é? Sim, três, quatro minutos, não mais. Agora vamos meter os grelos. Adicionamos os grelos. Adicionamos os grelos. Pre-cozidos. Pre-cozidos, que tem uma fervodura com sal e bicarbonato. Sal e bicarbonato. Isso é uma coisa minha. Todos os grelos que eu faço, eu meto sempre bicarbonato, que é para os grelos. E antes de não ficar amarelo. E o grano de Santa Arada, hoje vamos fazer o chouriço. para lipar. Já viu a frigideira grande olhou na seu fio e ainda falta tanta coisa. Agora vamos adicionar o chouriço. Meio picante. Oh, até gosto. Perfeito. Um louco de salinho. Porque eu gosto muito da comida. Não saborosa demais, mas aquela quinta de sabor tem que ter um pouquinho de pepper, a pimenta, um grão moída, algo ao minuto. Então, meu amor, se eu entrar ao meu pimenta, tudo em risco. Tranquilo, vai. Agora vamos meter o nosso bacalhau. Adicionar o bacalhau. Adicionar. que eu dei numa prevedura, tirei lapelas, espinhas e tudo. Oh, isto aqui vai ficar um... 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 um aconçoado aqui que tome. que vou lembrar para comer o clore é um azeite. Temos que girar bem para o bacalhau apanhar o sabor do curau, do saliço, do... de serpentes, né? O serpente, né? Os herpentes, que eu não. agora acho que precisa mais um pouco de azeite, então vou acrescentar mais uns fios de azeite, ele para este azeite de calma de magdalena, isto é mesmo do nosso português extra-dica. Isto aqui é uma coisa minha, eu trabalho muito com isto na minha cozinha, ao invés de acrescentar mais sal e assim, então vou-se fazer no momento um dado de legumes. Isto aqui a gente às vezes se usa de usar um saio e assim, para no 14, vamos. Vamos pôr no 1 só. E agora vamos ao miolo, como se diz no norte, ao miolo da broa de milho. O miolo da broa de milho. Com amor e carinho, gente, vocês vão trabalhando. Sempre ou só com amor e carinho? Vocês vão trabalhando, eu já o desfiz, mas isto fazemos conta como é, como um parmesano que a gente está a meter na espaguetes. Isto é o miolo da broa de milho. Com calma, sem estresse, começam a fazer mininhos com os vossos pedidos, com as nossas mãos de mulher sagradas, desfazendo-me lentamente, lentamente. Isto nem parece a meio que eu de lenta, não sou nada, sou muito rapidinho, pero hoje estou no meu relax. Isto nem parece a mesma coisa, mas o miolo da broa de milho. O miolo da broa de milho da broa de milho. Isto é só para ficar bonito. E bem geroso. Sim. Pois aqui vem um retoque da gente da casa, da família Gomes, da família do Cozinhome. Hoje estou a fazer muita surpresa ao Cozinhome. O Cozinhome não estava à espera das minhas surpresas, mas a gente aqui usa muito o óleo picante fresco feito em casa, que é o meu Cozinhome que o faz. Eu não vou meter as malaguetas, eu só vou meter, de meter mais pimenta, não meto, então meto assim o óleo picante, que eu já no meu trabalho, eu uso muito o óleo picante que faço eu, que é mais saudável. Chega de picante, que o senhor... O óleo picante diz o Nho Suíço, faz aquecer o coração. Eu só Cozinhome, vamos rechear a nossa broa de milho? Bora lá Cozinhome, bora lá. Então agora metemos um fio de azeite assim puro, que é para a broa não ficar muito seca. O recheio está muito bom, que eu já provei. Até está um pouquinho picante, vocês não metem, quem não gosta de picante, não vão atrás de mim. Que eu meti muito, um pouquinho de picante a mais, para quem não gosta de picante. Uh, que isto está quente a mim. Uh, até com as luvas, isto está quente. Temos que empurrar bem com a colher, hein, porque como tiremos o miolo todo da broa, temos que encher os cantos todos. Oh gente, eu estou a fazer isto, eu há sete anos atrás, eu fiz isso na minha loja, eu tive um sucesso. Hoje estou a fazer tudo, mais ou menos, mas vai ser bom. Bom, pois isto é acompanhado com batatas à murro, que eu estou a fazer batatas à murro, com muito alho e azeite. E agora estou a preparar, para levar ao forno, a 200 graus, para 15, 20 minutos. Só, isto está bem recheadinho. Aqui na casa do cozinhome, ninguém passa fome, por isso é que a gente tem barriguinha aos dois. Só, a broa está bem recheadinha, estão a ver, hein? Amigos, estão a ver, amigos? Mando-vos um beijinho para vocês todos. E agora vou meter o presunto. Isto é uma imbeção minha, que eu ainda não experimentei com o presunto. Presunto, presunto em português é mesmo presunto, não é fiambre. É o presunto cru, roxincar. Em italiano chamo o presunto crudo, em português nós chamamos presunto. Quem me está a ver do Brasil, não é fiambre, é presunto mesmo. Aqui está a nossa broa e agora falta a tampa. Só, agora vou meter no forno a 200 graus, para 15 minutos. Grava-se a cara. Só, esta é a minha broa com bacalhau recheado. Hoje dou-me ao luxo do vosso amigo cozinhome, estar a filmarem. E eu estou-me a dar tanga. Vai ao forno para 15, 20 minutos. Depois já vos faço ver o resultado. A quantos graus cozinhome? 200 graus. E deixas o forno aberto? Não, vou fechar agora. Ah, ok, está bem. Pronto. Vai cozinhome, tira a broa. Posso? Deves. E agora vamos trocá-la. E agora vamos ver o ar. Oh, que está muito rico. O quarto baixo está muito rico a cozinhome. Foi-te o que fizeste. Faças assim? Será cozinhome? Gente linda, este foi o vídeo de hoje. Bacalhau na broa. Bacalhau com broa e na broa. Feito pela... Pela cozinhome. Hoje foi a cozinhome é que cozinhou. Isso, olha. Saiu aqui uma coisa que você nem imagina. Cozinhome, eu quero mostrar o teu trabalho. Claro. Oh, oh. Oh. Hum, cheirinho. Proa de milho recheada com o bacalhau e grelhos. E mais? O bacalhau grelhos. Pronto, está tudo nos ingredientes. Hoje tem os ingredientes. Está tudo nos ingredientes. O nosso bacalhau natalino. De Natal, nós escolhemos este. Para o bacalhau de Natal. E tenha um bom Natal. Em todas as partes do mundo. Onde nos tiver a ver. Seguei o Guido paraquedas. Eu sou o Zé. E eu sou a Rosita. Ela é a Rosita. Somos os cozinhomios do canal Cozinhomio. E desejamos um bom Natal a todos. A Ale. E um bom ano. Eu gostaria de fazer um bom Natal. Se já gostou da receita e do canal. Inscreva-se. Não é? Inscreva-se. Ative. O sininho. E não se vai embora. Sem fazer um like. Aquele like. A distância de um clique. E que tanto ajuda o canal. É não. Porque a receita da pessoa está toda. A hora nem mais. Gente linda. Fiquem bem. Bom Natal. Bom Natal. Bom Natal. Tchau. 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 Tchau!